Reabertura da sede da Canção Nova, depois de um ano e quatro meses fechada, a sede da Canção Nova em Caxeira Paulista abriu suas portas para a visitação dos peregrinos. Agora, todos os espaços de oração da Canção Nova, como a ermida da Mãe Rainha, o Centro de Evangelização, podem receber visitas. Na tarde desta terça-feira, os portões da Canção Nova foram enfim reabertos para receber os peregrinos. A entrada na chácara estava restrita desde março de 2020 por conta da pandemia. Até então, os fiéis podiam visitar apenas o Santuário do Pai das Misericórdias, que seguia aberto para a realização das santas missas, confissões e oração do terço. Agora, os peregrinos poderão ter acesso novamente ao interior da chácara. A reabertura acontecerá de forma gradual. Os protocolos sanitários serão mantidos, como a utilização obrigatória da máscara e a aferição de temperatura na entrada. A família que veio pela primeira vez visitar o Santuário do Pai das Misericórdias se surpreendeu com a notícia da reabertura. Estamos apaixonados pela Canção Nova, ainda não tínhamos tido a oportunidade de vir para cá. E estava esperando, na expectativa de reabrir, e assim, um presente de Deus. Padre Adriano Zandoná explica a decisão que ocorreu na tarde de hoje. Graças a Deus nós recebemos essa autorização, a Canção Nova recebeu essa feliz notícia, autorização para receber novamente os peregrinos aqui na chácara de Santa Cruz. Claro, respeitando o protocolo sanitário, com a máscara, uso de álcool em gel, que em vários locais da chácara você vai encontrar o uso de álcool em gel. Mas graças a Deus, você que nos acompanha, está convidado a vir, a rezar na Canção Nova, a viver conosco esse momento fantástico. E, nesse final de semana, nós teremos já o nosso evento, o Livrai-nos do Mal, um acampamento fantástico de oração, já com a participação do povo, aberto, para que as pessoas venham, recebam a bênção, rezem conosco. Nós estamos muito felizes, esperando você aqui na Canção Nova. Gratidão pela reabertura, gratidão por estar aqui, participando desse momento lindo e abençoado. Nada é todo, um chamado mesmo. Obrigado.